Alô internauta do nosso canal interativo Web Euclides, estamos aqui ao vivo na nossa cidade, a cidade de Euclides da Cunha. Olha, o novo decreto aí do senhor Rui Costa é que o seguinte, né, lockdown na Bahia até quarta-feira. Vamos ler aqui o que falou o Rui Costa, pra gente ter uma noção aqui do que falou o governador da Bahia, Rui Costa. Então, lockdown até quarta-feira, ou seja, o comércio fechado é a orientação do governador do estado. É notícia oficial, o próprio Rui Costa determinou aí em suas redes sociais. E desde já eu já convido a você que daqui a pouquinho a gente vai entrar ao vivo com o prefeito de Euclides da Cunha, Luciano Pinheiro. Então, oito e meia, você não sai daí que a gente vai entrar ao vivo em entrevista com o prefeito de Euclides da Cunha, Luciano Pinheiro, que vai falar à população euclidense. Então, você não sai daí daqui a pouquinho, oito e meia, e ao mesmo tempo a gente já tá passando essa informação aqui do governador do estado. Está aí no site oficial do governador do estado, o senhor Rui Costa. As medidas contra o coronavírus funcionaram neste fim de semana, mas vamos precisar manter. Nas últimas vinte e quatro horas foram noventa mortes por covid-19 na Bahia. Temos oitenta por cento de ocupação de leitos, de UTI na Bahia. Olha aí, vinte mil vírgula, não sei se é quinhentos, mas deve ser mil casos ativos da doença, né? Neste domingo, em diálogo com os prefeitos da capital e do interior, tomamos a decisão conjunta de manter medidas restritivas mais duras na Bahia, até quarta-feira. Isso aí é a decisão do governador do estado, Rui Costa. Mas o prefeito de Euclides da Cunha vai falar à população euclidense, né? Daqui a pouquinho você não vai perder. Oito e meia estaremos ao vivo falando com o prefeito de Euclides da Cunha, Luciano Pinheiro. Mas, assim, em todo o estado da Bahia, o governador do estado, o comércio só vai funcionar. Se funcionar na quarta-feira, né? Se funcionar, porque a gente não sabe aí qual a decisão do governador, mas, a princípio, a princípio, preste bem atenção, a princípio, todo o comércio fechado em Euclides da Cunha e também em todo o estado. Vai depender de cada prefeito ou se vai aderir a Rui ou não, mas essa notícia já é oficial. Está aqui na página do governador do estado, do senhor Rui Costa. Então, daqui a pouquinho, vamos entrar ao vivo com o prefeito de Euclides da Cunha, Luciano Pinheiro, que vai falar desse novo decreto do Rui Costa, governador do estado da Bahia. Então, daqui a pouquinho, você se liga aqui na Web Euclides, que a gente vai entrar ao vivo e falar com o prefeito de Euclides da Cunha, Luciano Pinheiro. Então, daqui a pouquinho, a gente vai falar com o prefeito de Euclides da Cunha. Daqui a pouquinho já, viu? Oito e meia, ao vivo. Então, daqui a pouquinho, a gente vai falar, vai entrevistar o prefeito de Euclides da Cunha, Luciano Pinheiro, e ele vai trazer mais informações desse novo decreto aí do governador do estado, o senhor Rui Costa. Então, daqui a pouco, entrevista ao vivo pra você com o prefeito de Euclides da Cunha, Luciano Pinheiro, que vai falar dessas novas restrições aí e ampliação, né, de fechamento do comércio aí pelo governador do estado, o senhor Rui Costa. Então, daqui a pouquinho, a gente vai entrar ao vivo, direto, né, aqui da cidade de Euclides da Cunha, falando com o prefeito Luciano Pinheiro. Já, já vou ler os seus comentários. Participe conosco aqui. Vamos dar uma paradinha aqui pra gente ler aqui os seus comentários. Então, é oficial, né, o governo do estado aí, do estado da Bahia já determinou aí, né, que o comércio só pode abrir, né, o comércio a partir de quarta-feira, ou se vai abrir ou se não vai, né, mas até quarta. Então, oito e meia, a gente vai falar com o prefeito de Euclides da Cunha, Luciano Pinheiro, pra gente entender o que que vai acontecer aqui na nossa Bahia. Então, daqui a pouquinho, a gente, oito e meia, daqui a pouquinho, já estamos quase, quase prontos, a gente vai entrevistar o prefeito de Euclides da Cunha, Luciano Pinheiro, oito e meia, encontro marcado com você aí, pra gente levar informação a todos os euclidenses. Então, daqui a pouquinho, você, a gente vamos conversar aí com o prefeito de Euclides da Cunha, Luciano Pinheiro. Mas, a princípio, em todo o estado da Bahia, decreto do governador do estado, é que a Bahia, o comércio, tem que continuar fechado, é o decreto do governador do estado, o senhor Rui Costa. Daqui a pouquinho, vamos conversar diretamente com o prefeito de Euclides da Cunha, Luciano Pinheiro, que vai falar sobre as novas medidas do governador do estado. Então, daqui a pouquinho, oito e meia, você tem encontro marcado aqui na web Euclides, com o prefeito Luciano Pinheiro, aqui da cidade de Euclides da Cunha. Então, daqui a pouquinho, você não sai daí, compartilha a nossa live, pra que mais pessoas assistam essa entrevista com o prefeito de Euclides da Cunha, Luciano Pinheiro. É, a partir das oito e meia da noite, vamos entrevistar o prefeito Luciano Pinheiro. É, isso mesmo, o prefeito de Euclides da Cunha, Luciano Pinheiro, às vinte horas e trinta minutos. É, então, você não perca essa entrevista, daqui a pouco. Então, você não perca essa entrevista que você vai ficar bem informado. Então, daqui a pouquinho, vamos ter entrevista aqui no nosso canal interativo web. Compartilha nossas lives aí, que daqui a pouquinho a gente tem entrevista com o prefeito de Euclides da Cunha, Luciano Pinheiro, que vai trazer informações aí sobre esse novo decreto do Rui Costa. Se Euclides da Cunha vai aderir ou não, a gente, a palavra será do prefeito de Euclides da Cunha, Luciano Pinheiro, que vai ser entrevistado aqui no nosso canal interativo Web Euclides. Daqui a pouco, vinte e trinta, ao vivo, aqui na tela da sua Web Euclides, você vai ser, vai receber aí a entrevista com o prefeito de Euclides da Cunha, Luciano Pinheiro. No presente momento, em todo o estado da Bahia, comércios aí vão continuar fechados. É a decisão do governador do estado, o senhor Rui Costa. mas daqui a pouquinho, aqui na nossa Euclides da Cunha, vamos ter entrevista com o prefeito de Euclides da Cunha, Luciano Pinheiro, que vai falar tudo aí sobre esse decreto aqui no seu canal interativo Web Euclides, você não vai poder perder. Daqui a pouquinho, ao vivo, na tela da sua Web Euclides, vamos entrevistar o prefeito de Euclides da Cunha, Luciano Pinheiro. Compartilha essa live aí para que mais pessoas venham assistir a live e receber informação. Então, daqui a pouquinho, ao vivo, na tela da sua Web Euclides, entrevista com o prefeito de Euclides da Cunha, Luciano Pinheiro, que vai falar do novo decreto aí do governador do estado, o senhor Rui Costa. Então, daqui a pouco, ao vivo, aqui na tela da sua Web Euclides. Então, é o seguinte, a gente vai encerrando por aqui e daqui a pouquinho a gente entra ao vivo com a entrevista com o prefeito de Euclides da Cunha, Luciano Pinheiro. Daqui a pouquinho, a gente volta ao vivo, aqui na tela da sua Web Euclides. Valeu!